Bom dia meus amigos, a coisa que eu encontrei na roça aí ó, no pé de goiaba, tamanho dessa jiboia, armadinha para dar o bote nos passarinhos, você vai ver a goiaba na frente dela ali ó, e ela pertinho da goiaba, aí eu levei a mão e o susto que eu levei, vocês nem imaginam, quase que eu desmaio de medo, só que essa não tem veneno não, é mansa, mas eu que não tenho coragem de deixar eu levar a mordida dessa danada, tem medo demais, se inscrever, dá aquele joinha, compartilhar com seus amigos, aquela força para nós vir, só o medo que eu passei, já vale o joinha, valeu, presta atenção, você vai ver a goiaba na frente dela aí ó, você vê, pertinho dela, os passarinhos vai comer, e ela come os passarinhos, aí natureza que é perfeita hein, aquele abraço, fica com Deus, vai embora danada, dando ré, tchau, vai com Deus, Basta o susto que você me deu, valeu, aquele abraço Música 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 Música